Eita, hoje é dia de ficar aqui em Xerém, curtindo aqui essa vida de vaqueira. Aí, vaqueira. Vaqueira aqui de Xerém. Vaqueira nossa aqui, botando pegada aqui em Xerém. E aí, rapaz. Estou já fomei demais. Como é que está, meu pai? Fala com o meu daí. Tá bom? 17 anos, né? Isso. 17 anos, fora de Perrebuco. É, é. Mas, pretende voltar lá ainda ou não? Pois, eu saio em janeiro e estou indo pular. Mais de vez? Não, passeado. Só passeado. No momento, você está passando pela minha cabeça, seu voto de vez, né, mãe? Aqui, vaqueira. Aquele vinho, ajeitando ali o cavalo. Parar nessa pele, né? Aquele inhaço aqui, marcando presença aqui em Xerém. Vai. Morena, tu tá pensando, quem só queima até peixeira. Passa mexendo as cadeiras, a calcinha escorregando. Levanta a blusa mostrando, a carne fofa do peito. Imagina-se o sujeito. E entrar nessa gandaia, é melhor morrer de faca do que morrer desse jeito. Eita, aquele inhaço pesado. Os pais onipotentes e a turma da água ardente que vive a tomar pifão, tudo de copo na mão, acabando o seu dinheiro. Digo para meus companheiros, em menos de um segundo, quanto sofre neste mundo uma mulher de um cachacinho. Eita. Eita, raqueirama, boa. Basta descer tudo aqui, vai para o lado de Xerém, lá para o centro de Xerém aqui. Aí vai para o centro de Xerém. Conhece tudo aqui. Eita, raqueirama, vai para o centro de Xerém. Olha aquele vinho aí, para trapear. Calma. Quem gosta de carrola é ele, graqueirada. É no carrola, aqui é bom. Isso aqui, passeado ao caminho do carrola. Isso aí. Tem coisa melhor, né, meu? Maravilha. Maravilha. Aí, o capim. Aqui é a pista do raquejado, aqui em Xerém. Coisa boa. É, tem gravações gravando tudo ao vivo. Aí, eu ligo assim, eu ligo assim, vai. O perninho. É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro. É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi. É o povo gritando, derruba. E não pode deixar pra depois. É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro. É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi. É o povo gritando, derruba. E não pode deixar pra depois. Vaquejado, encontro, marcado. Os amigos, sinais de semana. É um lindo pra festa do outro. Correboito, uma tarde, uma gana. Aquele é o grande família. Quando é amigo, é amigo e fiel. A nossa maior emoção É correr escutar o campeão. Ganha o prêmio, pra se troféu. A minha maior emoção É correr escutar o campeão. Ganha o tal. Ai, caramba! Xô, papai, que cê é bom demais! Aí, negocinho! É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro. É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi. É o povo gritando, derruba. E não pode deixar pra depois. É o povo gritando, derruba. E não pode deixar pra depois. Vaquejado, encontro, marcado.